Bate-papo descontraído com o nosso amigo Aguinaldo, que tem a Art Design Premium Eletrodomésticos. Muito tempo de carreira, né, meu amigão? Márcio, são 25 anos hoje no mercado. A gente começou com eletrodomésticos de alto padrão e hoje estamos com a parte de automação e aspiração central. Hoje eu queria conversar contigo sobre a casa inteligente. Fala pra gente sobre esse conceito e como é que funciona. Hoje a casa inteligente é um sistema todo de automação que você faz na sua residência, onde você faz um controle total dos seus equipamentos. Trazendo segurança e agilidade pro dia a dia. Eu posso trazer algum comando pra casa sem estar dentro da casa? Como é que funciona? Sim, você pode acessar a sua casa através de aplicativos, né, através da internet também. Você tem que ter uma internet em casa e uma internet no seu trabalho, ou no seu telefone, onde você fará o comando. Se eu sair de casa e esquecer o ar-condicionado ligado? Você pode desligar toda a sua casa, inclusive ela avisa se você deixou ou um ar-condicionado ligado ou uma lâmpada queimada. Então essas facilidades te controlam a energia que você gasta. Então isso é praticidade e economia. Quando eu tô saindo do trabalho, eu consigo antecipar alguma coisa pra chegar na minha casa já com todo o ambiente pronto? Sim, você consegue regular o ar-condicionado, ligar a água da banheira, você pode regular a parte de iluminação, luz da frente da sua casa se tá escurecendo, pra você não chegar lá até lá e ligar. Então você pode fazer várias coisas através da automação. Olha só que bacana você chegar em casa, o banho já está pronto, já tem aquela trilha sonora tocando, bacana. Mostra pra gente como é que funciona. Vamos mostrar aqui esse comando, essa conversa com a casa inteligente. Aqui você, através de um comando, você acessa qualquer parte que estiver automatizada. Exemplo, ok Google, desligar a luz da sanca. Claro, desligando a luz da sanca. Olha lá, aí desligou mesmo. Mostra pra nós mais um comando. Você pode regular o seu ar-condicionado. Ok Google, ajustar ar-condicionado para 20 graus. Ok, ajustando os três itens para 20 graus Celsius. Da parte de movimentação, a gente tem como mostrar alguma coisa? Sim, você pode fazer as persianas, fechar as persianas. Ok Google, fechar persianas. Ok, fechando cinco itens. Gente, é impressionante. Aqui nós estamos, no caso, mostrando o apartamento modelo dentro desse empreendimento de sucesso, que é o Brava Beach Internacional, na Praia Brava Santa Catarina. E todas essas soluções você encontra com a Art Design Premium, que fica onde, Aguinaldo? Estamos hoje na rua 2950, número 771, esquina com a 4ª Avenida, ao lado da Celesc. Isso no centro de Balneário Camboriú. O site deles é artdesignpremium.com.br ou você ainda pode ligar 473311-1851. Casa Inteligente e Eletrodomésticos Premium é com a Art Design.